Quero saudar a todos os militantes do Partido dos Trabalhadores e também simpatizantes e militantes de outros partidos, do PSP, do PNP, do PCdoB, do PDP e boa tarde, né? Eu falei boa noite, boa tarde. Boa tarde. E o governador Confuso Moura. Nós reunimos hoje aqui pela manhã, reunião do diretório, e o PT, o Partido dos Trabalhadores, está presente em todos os 52 municípios do estado de Londrina. E hoje também, além do diretório, que são 46 membros, nós estivemos aqui presentes, conosco, militantes, presidentes do Partido e representantes dos quase 60 vereadores, os seis prefeitos, nós temos seis vices-prefeitos e os dois deputados-gerais e também os três deputados estaduais. Saudados também aqui representantes dos movimentos sociais, aqui nós temos representantes do MAP, do Movimento dos Atingidos pela Rádio, nós temos representantes aqui do Sindicato, dos Trabalhadores Rurais, do Tentário, dos taxistas. Conselho Estadual da Cidade. Conselho Estadual da Cidade. Conselho Estadual da Cidade. Conselho Estadual da Cidade. Também representantes aqui do Situ. Nós temos também representantes dos profissionais da educação, do Sintero. Os índios, né, cadê o Rucaritiano? Os índios, né, representantes dos indígenas aqui, a Diversidade, GLBT, né, e hoje nós fizemos uma reflexão pela manhã e o nosso partido, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, desculpem, Tamar. Tamar, tá ali na imprensa, atrás da Soltan, dos revistas dele, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Associação Brasileira de Homeopatia, o governador Confúcio Moura. O que é? É referência ao partido do PNDP, o partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é o maior partido de sustentação do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, que também é o partido do vice-presidente Michel Temer. Aí eu vou ler aqui o texto, vai ser rápido a minha fala, mas isso reflete que o nosso apoio é um apoio problemático, um apoio por amor à Rondônia, por amor ao povo de Porto Velho. E, por exemplo, que o senhor é o melhor que tem a responsabilidade de administrar esse Estado com transparência, pensando principalmente nas pessoas mais pobres. Eu tive uma oportunidade nessa campanha, eu acabei de falar numa reunião, de poder visitar tanta gente. Como deputado federal, eu andei muito nesse Estado, mas quando eu vinha em Porto Velho, meu escritório fica nessa Avenida Calama, que é o centro dessa capital, eu nunca tinha andado tanto na periferia de Porto Velho. E eu não quero nada pra mim nesse apoio. Eu quero um compromisso com as pessoas mais pobres e principalmente da nossa capital. Eu quero que se abrije o dinheiro público que é do povo, que vai vindo para o governo federal, para levar água, para ouvir muitas crianças. Estáticos, né, em condições de moradia das pessoas, que... Rondônia é diferente de Arinqueles para frente. E o povo do interior... o povo velho é diferente de ali que eles pra frente e o povo, nós que somos do interior, nós queremos uma capital bonita um povo feliz e nós temos situações e eu acredito que um governo nas mãos do senhor o senhor vai aplicar com resumo e com transparência esse recurso na saúde, na água no esgoto, em casas em vida melhor do nosso povo por isso eu escrevi dessa forma aqui o nosso apoio o apoio do PT ao candidato ao funcionário no segundo turno é o caminho mais natural e comprometido com o povo de Montanha o PMDB é o nosso principal aliado no plano nacional tem contribuído muito para as mudanças que estamos fazendo no Brasil enquanto que o outro candidato na disputa estadual Expedito Júnior do PSDB representa o projeto de volta ao passado de agosto salarial de privatizações nós não queremos que privatize a saúde a água a educação a educação de desemprego ele representa o desemprego de redução do salário mínimo nós não queremos que reduza o salário mínimo e de deslote das políticas sociais como Bolsa Família o Minha Casa Minha Vida no campo e na cidade e foram construídas no campo milhares de casas Programa Mais Médico ProUne e outros nossa opção de apoiar Confúcio leva em consideração em primeiro lugar a Aliança Nacional que elegeu Dilma e Michel Pener em 2010 e reelegerá se Deus quiser no próximo dia 26 de outubro Dilma e Doutor vamos unir nossas forças a partir de hoje para virarmos um jogo aqui em Montonha e garantir a vitória da presidente Dilma e de Confúcio aqui no nosso estado nosso apoio é problemático estamos apresentando um conjunto de propostas para resolvermos graves problemas do nosso estado nas áreas da saúde da educação da agricultura do saneamento básico da cultura da segurança pública da produção das políticas para as mulheres de juventude das minorias da infraestrutura e da melhoria da qualidade de vida dos rongolenses em especial da capital portuguesa o PT será o elo de ligação entre o governador Confúcio Moura e a presidenta Dilma Rousseff e eu como presidente do PT Confúcio como deputado federal eu quero que você entre em contato comigo e seja o seu elo e o seu contato com essa militância para fazer com que os recursos enviados pelo governo federal sejam executados com mais rapidez e eficiência e que a população possa desfrutar dos benefícios portanto companheiros e companheiras do PT quem vota 13 quem votou 13 no primeiro turno quem votou no Patriton e nos candidatos do PT agora eu peço que vote 15 vota 15 no primeiro turno Mila e Michel Weber 13 presidente da república que Deus abençoe todos e vamos à luta se Deus abençoe vota aí aplausos